Adios 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 Onde as almas é longe Não chegam ao meu suspiro Onde as almas é longe Não chegam ao meu suspiro Quando o medo está chegar Em paz mais bom sobre mim Quando o medo está chegar Em paz mais bom sobre mim Adios Andes ao lugar do mal, fez um tanque de água fria. Andes ao lugar do mal, fez um tanque de água fria. Onde mesmo que ela vai, é toda morante. Onde mesmo que ela vai, é toda morante. Andes ao lugar do mal, duas pedras queijam-se. Andes ao lugar do mal, duas pedras queijam-se. Onde mesmo namorar e ouvir passar o fim. Andes ao lugar do mal, duas pedras queijam-se. Andes ao lugar do mal, duas pedras queijam-se. Eres um bom povo, pequeno moito, dança-se a voltar. Eres um bom povo, pequeno moito, dança-se a voltar. Tudo bom? Não sei, né? Abertura